Olha o cachorrinho, filho da puta, ele é bonitinho, ele foi montar bagunça E aí Olha o cachorrinho, filho da puta Ele é bonitinho Ele gosta de parar Tchiriri, tcharará Tchiriri, tchiriri, tchiriri Tchiriri, tchiriri, tchiriri Tchiriri, tchiriri, tchiriri É só o susto um pouco também, né? Cachorra é foda, 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 né?